Olá meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você está no canal Negra.com Arte. E hoje nós vamos fazer aqui uma arte maravilhosa, deliciosa para um dia de frio, férias, a meninada em casa. Essa receita ela é top. E o que é que é, mernega? Hummm, chocolate quente. Vamos colocar no copo do liquidificador. Eu tenho aqui meio litro de leite. Você tem muita criança em casa? Usa mais, é claro, né? Que você vai ter que usar mais. Eu tenho aqui duas colheres de chocolate. No caso aqui é uma colher de chocolate. Eu fiz um blendzinho, porque o meu chocolate que eu tinha aqui é 100%. Olha lá, 100% cacau. Aí eu fiz um blend, coloquei uma colher de 100% cacau e uma colher do 32%. Então aqui acredito que vira uns 50%. E aí você, se você tiver assim, você coloca. Se você tiver normal 50%, melhor. Aí você já coloca duas colheres nesse caso aqui de meio litro de leite. E aqui eu tenho duas colheres de açúcar, mais uma colher de amido de milho. Ah, bonita maisena, tá? Derrama tudo aqui dentro. E aí, gente? Ah, nega, por que tu põe no liquidificador? Porque vai criar aquelas benditas bolinhas. E se a gente botar no liquidificador, vai o que? Viabilizar o processo. Só isso. Só vou agora fazer o que? Bater o negócio. Só preciso fazer isso. Vamos enfiar o trem aqui na tomara, que eu não coloquei. E ó, coloca aqui. Esse liquidificador tá com fuleiragem. Para aí, minha gente, deixa eu resolver. Sim, meu povo, é só isso. A gente vai bater pra misturar só pra isso. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Vou colocar numa panela, numa, numa leteira, numa, o que você chamar aí no seu estado, não sei como é que você chama. Vou botar nessa aqui, porque ela é clarinha e eu vou conseguir mostrar pra vocês, bem bonitinho, como é que tá o processo, como é que tá o sistema aqui dentro. Vou dar uma rebolada aqui, que ficou açúcar aqui. E aí, bora lá pro fogão. Minha gente, ó, tô aqui. Boto logo no fogo alto, porque eu sou acelerada, eu sou agoniada pra poder esperar esse negócio. Eu botei no fogo alto e eu vou ficar aqui, com uma colher dessa, tipo pão duro, vou ficar aqui mexendo, 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 até dar o ponto. Quando der o ponto, eu volto e lhe mostro. Veja, minha gente, como o meu leite que eu usei aqui, tava gelado, tá demorando um tiquinho, levando em consideração a altura do fogo que eu coloquei, que eu botei no fogo alto. Então, tá demorando um tiquinho. Mas, é já já que eu lhe mostro a mágica acontecer. Então, minha gente, ó, que cremosidade, uma linda, trem bonito, viu? Baixei o fogo aqui, porque o trem tá subindo, não sei por qual motivo, que não é pra subir, deve ser essa panela que é bença. Só pode ser, não tem outra explicação. Ô, viagem, não tem nada pra ficar panela, minha gente. É o líquido mesmo. Mas, é isso, ó. Tu vai mexer um pouco, vai dar essa fervidinha, tu vai mexer um pouco. E aí, vou tirar aqui um tiquinho do fogo, porque eu não sei por qual motivo que tá subindo, como eu já lhe disse. Você precisa mexer ele pra poder dar uma cozinhada. Já abaixei o fogo, mas não tá resolvendo. Tem que dar uma cozinhada pra poder fazer o quê? Pra poder tirar o gosto do amido. Viu, se o gosto do amido não é bom, não. E aí, tu vai mexer, 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 mexer. Ele vai engrossar assim. Vou pausar de novo pra me finalizar com você já, já. Meu povo, é isso. Essa é a textura. Se você quiser, se você gostar dele bem mais forte, é só você colocar mais chocolate. Aqui no vídeo ele tá parecendo clarinho, mas aqui pra mim ele tá um pouco mais escuro. E aí, gente, pra poder finalizar, eu vou colocar mais ou menos meia xícara de creme de leite aqui, ó. Vou colocar no olhômetro. E vou fazer esse movimento. E pronto. Tá pronto o nosso chocolate quente. Maravilhoso, hein? Tá num sabor tão bom, tão bom. Me arrependi de não ter colocado mais um pouco de chocolate. Mas você... aí é opcional. Você pode colocar no teu pra ficar mais escurinho. Porque chocolate tem que ter cor de chocolate, né, minha gente? Aqui ficou meio clarinho, mas ficou delicioso. Da próxima vez eu boto mais. E aí é isso. Espero que você tenha gostado da ideia. Faça aí pra aquecer o coraçãozinho da sua família. E... Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E vem com a gente. Bora fazer arte. Bora comer. Bora ser feliz. Beijo. Fui. Olha, minha gente. A minha xícara se parece mais com um balde. Mas como eu amo demais, eu tomo é de jeito mesmo. É muito. Por isso que eu faço com um pouco doce. Que é pra não me dar dor de barriga. É isso. Bora lá. Beijo. Fui. Agora eu fui de verdade. Tchau. 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 Tchau.